Uma nova forma de ganhar dinheiro, ajudando na renda de maneira cultural. Aprender a confeccionar itens como esses, produzidos em EVA e produtos recicláveis. O curso itinerante já percorreu várias cidades de estados da federação localizados na região norte do país. Em Roraima, a equipe deve ministrar aulas em todos os municípios. O público-alvo, pessoas que querem complementar a renda ou fugir da rotina do estresse. Uma terapia ocupacional. Muitas senhoras estão com depressão, com problema de saúde, aí elas já encontram nisso uma saída para um artesanato, uma saída para uma fonte de renda também. Segundo o artesão Maurício, as pessoas que participam do curso se surpreendem com a atividade. Olha, venha fazer o curso de flores, é um curso muito bacana. É um curso muito intensivo, vai te tirar da mesmice, você vai se surpreender com a atividade.